Em Campobom, a exposição comemora os 61 anos do município. Aberto de vôlei entra na fase de grupos eliminatórios. E ainda, Nova Artes disponibiliza a locação de maquinário para agricultores. Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. E o Repercussão Notícias já está no ar. Avelhacimento Clipe. Simplifique, é Clipe. Hora do Pastel, o pastel mais vestiado da região. Casa da Pizza. Rodizia La Carte, desde 2012. Olá! Na semana que Campobom celebra seu aniversário, uma exposição comemora os 61 anos do município. Confira! Em comemoração ao aniversário de emancipação do município, a Associação Pró-Memória do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de Campobom e o Espaço Cultural Doutor Liberato promove a exposição Campobom, um panorama histórico. A mostra traz um breve histórico do patrimônio arquitetônico, paisagístico, natural e econômico que marcaram momentos históricos entre os anos de 1900 e 2010, através de imagens históricas pontuais, além do material gráfico produzido e exposto em mostras anteriores, promovidas pela Associação Pró-Memória de Campobom. A exposição pode ser conferida na Galeria Municipal de Arte de Campobom, no Espaço Cultural Doutor Liberato, de 2 de janeiro até 25 de fevereiro. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 5h30 da tarde e aos sábados, das 9h da manhã ao meio de 30. Aberto de vôlei entra na fase de jogos eliminatórios. A 34ª edição do Aberto de Vôlei de Campobom entrou em uma semana decisiva, na fase de jogos eliminatórios, com a definição, na última quinta-feira, 23, dos confrontos das semifinais femininos no ginásio municipal Karajskopit. No naipe masculino, acontece as quartas de final, onde o primeiro colocado dos grupos enfrenta o quarto colocado do grupo oposto e o segundo enfrenta o terceiro. Nova Hearts disponibiliza locação de maquinário para agricultores. Como auxílio aos produtores rurais do município, o Departamento de Agricultura disponibiliza por meio de solicitação equipamentos e máquinas para a realização de trabalho nas áreas rurais privadas. O departamento conta com batedor de grãos, pé-de-pato, batedor de arroz, caminhão caçamba, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, equipamento para silagem, contrator de D e encanteirador. E agora nós vamos às notícias do Vale do Paranhana. Oferecimento Trijóia, porque você merece o melhor. Supercarros multimarca há três anos, aqui seu carro vale muito mais. Padaria Prestígio, doces e salgados caseiros com a melhor qualidade. Terceirizadas em greve da Prefeitura de Paralbé cobram pagamentos em dia. Novamente o dia começou com movimentações atípicas na Prefeitura de Paralbé. Desta vez o grupo de mulheres ligadas à FAM, empresa terceirizada que presta serviços de cozinha e limpeza na área da educação, se reuniu e foi ao encontro da prefeita em exercício, Maria Eliane Nunes, MDB, para apresentar reivindicações. Na pauta estão o salário de dezembro, vales de alimentação e os valores referentes às férias. Ontem, segunda-feira, foram os guardas da Lazare que estiveram no gabinete apresentando suas insatisfações com os atrasos. Conforme o funcionário da FAM, a empresa se comprometeu com o grupo a quitar nesta terça-feira o salário de dezembro. Câmaras flagram o momento de furto em loja no centro de Itacoara. Por volta das 5h15 da tarde de quinta-feira, uma loja localizada no centro de Itacoara foi alvo de um furto, enquanto uma mulher realizava uma suposta compra no estabelecimento. Conforme uma testemunha da ação criminosa, a acusada iniciou a compra de um produto da loja, mas na hora de finalizar a criação, o cartão de crédito não passou. No entanto, a suposta compra serviu para distrair as funcionárias do local, que não perceberam quando a mulher furtou um celular e três anéis. Roçada intensificada nas áreas de lazer em Três Coroas. Os trabalhadores de roçada após a varredura e limpeza dos espaços públicos de lazer em Três Coroas estão sendo reforçados. Na última semana, os operários trabalharam na Vila Shell e no bairro Sander. Nessa segunda-feira, eles atuaram na área central da cidade. Os próximos a receber os mesmos serviços são os bairros Eucaliptos, Pinheirinhos, Mauá e o restante do Sander. E o Reprodução Notícias fica por aqui. Para ficar ligado, informado, acesse o nosso site e o Facebook que aparecem aqui na sua tela. Até amanhã, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho